SMTV, quero ver, veja aqui. Não diria deserta, mas quase 100 pessoas, enfim, este dia há pessoas que vêm para a praia quando há sol a raiar, há outras que vêm para a praia desde que seja verão, enfim, nós o que pretendemos na SMTV, nós estamos também com a Rádio Canal FM, pode ouvir na Rádio Canal FM e ver na SMTV, a praia do Póplo em Ponta Delgada com muito pouca gente, são imagens em direto da SMTV para todo o mundo, através do site saomigueltv.com. As nossas imagens são bem elucidativas daquilo que dissemos há pouco, muito pouca gente na praia, hoje o dia também não convida para o propósito. E eu vou interromper aqui uma família que, boa tarde, vamos conversar com esta senhora, a senhora estamos em direto para a SMTV, São Miguel TV, em direto para todo o mundo, a senhora como é que se chama? Maria Suzana Alopes Nacivelmente. A senhora veio à praia hoje porquê? Habitualmente as pessoas quando não está muito sol não vêm à praia, porquê que veio à praia? Porque nós vimos, todos os dias vimos dar um mergulho, viemos dar um mergulho, morámos mesmo aqui, a dois minutos da praia e então este acaba por ser o nosso quintal. Hoje basicamente também é um dia de praia, apesar de não ter sol também. Exato, apesar de não ter sol, a temperatura da água está muito boa e mesmo não está a vento, está muito agradável. E estes meninos já foram à água? Já foram à água? Já. Como é que está a água? Está boa. Está boa. Está boa a água ou não? Está. Está muito boa. Muito obrigado e continuação de boa praia. Como estão a ver, esta nossa entrevistada mora mesmo aqui ao lado, basicamente, como disse, estou a citar, é um jardim, é o seu jardim, onde aqui vem, assiduamente, há pessoas que também escolhem a praia para atualizar a sua própria leitura. Imagens em direto, também com a rádio canal FM. Vamos só interromper aqui a leitura. Boa tarde. Boa tarde. Vem à praia, vem à praia ler, descansar, passar o tempo? Atestudo um pouco. Mas a praia também serve para descansar e para ler, não é? Mas como é o caso, não é? Hoje vim, trouxe o livro, tenho uma iuda aí a brincar, portanto, foi mesmo lezer. Pois, é o 3 em 1, não é? Exatamente. Boa praia, muito obrigado. De nada. Aqui está, este senhor trouxe o livro, aproveitou para a leitura em dia, trouxe também o filho. Estamos em direto para a SMTV, São Miguel TV, temos aqui o Nada do Salvador da praia, um dos, na praia do Pópolo. Hoje, as pessoas, hoje em dia, e falemos basicamente da vossa situação, acolhem as vossas diretrizes, ouvem os nadadores, vocês não nada é mais, venham para aqui que é perigoso, ouvem as vossas afirmações? Sim, ao passar dos anos as pessoas realmente têm progredido a nível disso, já respeitam-nos mais, mas pronto, há sempre aquele nichozinho que nos falta um pouco o respeito, mas pronto. Exatamente, depende do sítio, depende do tipo de pessoa, mas aqui na praia do Pópolo, por acaso, é uma praia onde as pessoas são muito civilizadas, respeitam imenso as nossas, vamos dizer, as nossas instruções, os nossos alertas, por isso, como por exemplo, hoje é um dia de bandeira verde, mas mesmo assim as pessoas não se atrevem a ir muito para fora, por isso é sempre um dia calmo aqui na praia do Pópolo. Quero dizer que aqui nesta praia nunca aconteceu assim nada de grave, e ainda bem, não é? Não, de grave, grave ainda não aconteceu, mas há sempre um salvamento ao outro durante o verão, mas pronto, não é uma praia muito problemática, há uma praia agradável, vamos dizer assim, por se trabalhar devido a isso. Esta questão de ser, isto agora é só para satisfazer a minha curiosidade, esta questão de ser nadar salvador, é preciso saber nadar, ter força física, quais são, enfim, o que é que se deve ser para ser nadar salvador? Isso é sempre feito um curso, é um curso onde nós ficamos licenciados se nós passarmos durante 3 anos, são feitas as provas de admissão, relativamente à natação, são pronto, onde realizamos sem metros, provas de apneia, se nós tivermos aptidão, conforme, vamos dizer, os valores que a marinha que exerce esta função, nós ficamos no curso, aí fazemos o curso, onde temos aulas práticas, ou seja, de natação, simulações de salvamento, e nós também temos aulas teóricas, onde aprendemos o suporte básico de vida, ou seja, os primeiros de corres, etc. Depois, pronto, afinalizamos o curso, convence-se a manter a boa forma física, e pronto, e continuar a ser sempre bons nadadores, que é, pronto, a nossa, vamos dizer, a nossa diferença em relação às outras pessoas. Além de sermos pessoas atentas ao que se está a pensar no mar, aqui, durante as 9 horas de trabalho, pronto, nós também temos a capacidade física de ir-lhes buscar, mesmo em mais condições. Muito bem, muito obrigado, e já agora um bom trabalho para, bom serviço que tem durante os meses. Muito obrigado, votar. Muito obrigado, igualmente aos senhores. Muito obrigado, palavras de um nadador salvador, aqui em direto na SMTV, estamos a ver muito pouca gente na praia, muitas crianças a brincarem. Agora, era também importante nós ouvirmos aqui estas duas senhoras simpáticas que aqui vêm. Ora viva, boa tarde, como é que se chama? Boa tarde, Maria José. Maria José, a senhora, como é que se chama? Maria do Anjo. Ora bem, hoje propriamente não está um dia, como soube dizer-se, aquele dia de sol, mas também está um dia bom para passear na praia, não é? Claro, muito agradável, está muito agradável. Mas vêm cá com alguma assiduidade ou vieram cá hoje pela primeira vez? Eu vim cá porque, por acaso, dessa seguinte circunstância, estava a dizer que é a minha amiga, que esta é a minha praia, porque é que existia aqui perto, portanto, aqui no... Já percebi que a senhora não está cá, está fora. Vive em Évora e, portanto, costumo vir cá passares as férias e pronto, hoje... Vem matar saudades, é isso. Exatamente, exatamente. Ah, então não pergunto mais nada sobre esta senhora. E a senhora? A senhora não vem matar saudades, a senhora passa aqui todos os dias, não é? Não, eu sou também, eu sou alentejana, natural da Évora e costumo vir com esta minha amiga também passar aqui as férias, até porque o Alentejo agora, nesta época de verão, é muito quente, não é? Com temperaturas elevadíssimas e é muito agradável poder estar aqui nesta ilha com estas temperaturas, portanto... Fantásticas. É verdade, fantástica. Vão melhor aos pezinhos, não é? Enquadramento paisagístico e é realmente excepcional. Muito obrigado e boa diversão, muito obrigado. Estas duas senhoras que vão agora molhar os pés, naturalmente, neste mar calmo, para verem que realmente aqui nos Açores são bem diferentes. Algumas praias, muita gente fala de uma forma depreciativa das praias, mas as imagens demonstram bem a qualidade da praia e provavelmente a qualidade e a satisfação de saber que estamos cá. Pronto, vamos dizer que estamos também com a rádio canal FM, a única rádio privada que abrange todo o arquipélago dos Açores. Estas são as últimas imagens deste direto da SMTV. As imagens que estamos a trazer para o mundo inteiro são da responsabilidade de José Raimundo Silva. Já sabes, se está interessado em alguma reportagem, quer seja de caráter privado, quer seja de caráter público, pode contactar-nos através do e-mail geral-arroba-saumiguel-tv.com. Ficam as despedidas desta equipa da SMTV, que esteve também em direto com a rádio canal FM. Um grande abraço para esses grandes ouvintes e naturalmente para os espectadores e amigos e seguidores da SMTV. Um abraço do tamanho do mundo. SMTV, quero ver, vejo aqui. SMTV, quero ver, vejo aqui.